Vamos agora aprender a criar uma lição. Adicionar uma atividade ou recurso e clique na opção lição. Acrescentar. Vamos agora para a configuração dessa lição. Então vou colocar aqui lição 1. Aqui permite, se eu quero que essa lição tenha minutos, eu ativo ou desativo esta opção. Disponível a partir de e prazo final a partir de. Então eu coloco aqui a data que eu quero que essa lição esteja disponível e a data que essa lição finalize, se insere. Número máximo de respostas por sessões. Então o mínimo eu tenho 2. Você pode escolher quantos números máximo de respostas você quer por cada sessão. Nota, eu vou colocar nota 10. E aqui será atividades do AVA. Ok? Aqui eu quero dizer se é exercício ou não. Se tem uma pontuação personalizada. Se permite a retornar a lição. Ou seja, se o aluno finalizou a lição, se ele pode novamente realizar a mesma lição. E visualizar uma pontuação corrente. Se eu quero que o aluno visualize essa pontuação ou não. Permitir revisão pelo estudante. Não. Fornecer uma opção para tentar uma nova questão de novo. Não. Número máximo de tentativas. Posso pedir para que o aluno faça mais de uma tentativa. Mostrar o feedback. Barra de progresso. Mostrar menu à esquerda. Então isso é opcional. Esses são os padrões que você pode utilizar opcional. Arquivo ou página web. Se você quer adicionar algum arquivo, alguma página de internet. Para que o aluno possa trabalhar com ela. Dependente de. Deixa nenhum. Todas essas opções aqui você deixa por padrão. Tá? Salvar e mostrar. É aqui que você cria a sua lição. Ok? Se você tem já questões. Ou se você já importou algumas questões do Moodle. Você pode trabalhar com essa opção aqui. Importar questões. Tá? Mas o que a gente vai trabalhar aqui nessa opção. É inserir página com questões. Como a gente faz com questionário. Ok? Então clicar nessa opção. E temos agora a opção aqui de escolher a nossa página com questões. Então eu posso escolher associando, dissertação, múltipla escolha, numérico, resposta curta, verdadeiro e falso. Vou colocar minha primeira lição, minha primeira questão aqui, múltipla escolha. E vou dar um clique em inserir página com questões. E agora eu vou criar a minha primeira pergunta da lição. Então, P1. O que é? Hardware. Resposta. É a parte física do computador. Retorno. Vou colocar para o aluno. Acertou ou errou. Ou parabéns. Se essa é a resposta correta, então eu deixo a pontuação aqui. Tá? Se o aluno acertar, para onde é que eu vou colocar? Para onde é que essa página tem que ir? Tá? Próxima página, finalizar a questão. Tá? Tem essas opções aqui. Ok? Se eu vou inserir mais de uma questão, se essa aqui é a minha primeira questão que eu estou utilizando, no decorrer do meu questionário, se eu for inserir três perguntas, essa aqui vai ser a última. Se ela é a última, eu peço para finalizar a lição. Tá? Resposta 2. Se essa é a opção errada. Mesma coisa, eu faço aqui. Fim da lição. E a pontuação 0, para que o aluno não possa ter pontuação nenhuma nesta opção aqui. Tá? Salvar a página. Ele dá aqui, ele mostra a você a sua pergunta. Tá? Que você fez. P1. Observe que agora a gente vai acrescentar mais uma pergunta. E essa pergunta aqui vai ser a última. Ok? Então vamos ver aqui. Adicionar página de questões aqui. Vou escolher agora uma verdadeira e falso. Inserir página com questões. E agora, P2. Conteuta da página. Se a resposta é correta. Sim. Acertou. Veja bem. Essa aqui vai ser agora a primeira pergunta do nosso banco. Apesar de eu ter colocado o P2 aqui. Mas vai ser a primeira pergunta que vai aparecer para o aluno. Se eu deixar as duas. Tá? Então. Próxima página. Ok? Ou posso escolher outra opção. Mas deixa a próxima página. Por quê? Assim que o aluno responder aqui sim ou não. Ele vai passar para a próxima pergunta. Se essa é a resposta correta, vale a pontuação 1. Resposta correta. Resposta errada. Não. Errou. Próxima página. E zero na pontuação. Salvar a página. Observe que a pergunta 2, a P2, é que vai aparecer primeiro para o aluno. Qualquer uma dessas opções que ele clicar e pedir para continuar, ele vai passar para a página 2, para a pergunta 1. E quando ele terminar essa pergunta aqui, ele vai finalizar a questão. Certo? Vamos fazer um teste. Vamos entrar aqui como aluno. Vamos apertar F5 para atualizar. E temos aqui a lição 1. Agora, como o aluno vai acessar esta lição? É, esquecemos, esqueci aqui de colocar a data. Modificar aqui a data. Para que o aluno possa ativar esta questão aí. Zero hora. Zero cinco. Vinte e três. E cinquenta e cinco. Vamos lá. Vamos acessar agora como aluno. F5. Ok. Viu que esta aqui é a pergunta número 2 que a gente criou? Tá? Observe aqui, ó. Pergunta número 2. Tá aqui, ó. Pergunta número 2. Para o aluno está aparecendo por primeiro. Tá vendo? Então, ele faz a pergunta. Marcamos a resposta. Enviar. Ele dá a resposta ao aluno. Feedback. Continuar. E ele já passa para a segunda pergunta. Tá vendo? Então, marcamos a resposta que seja correta. Enviar. E a resposta correta para o aluno. Continuar. E está aqui dizendo que a pontuação do aluno é 2 de 2. Encerrou a lição. Se o aluno quiser ver a nota, ele vem ver notas. E vai mostrar para ele a pontuação do aluno. Ok? No nosso caso aqui, como professor, se quisermos ver aqui o decorrer da lição do aluno. A gente vem em relatórios. E ele mostra aqui a tentativa do aluno. A pontuação dele. Tá? Pontuação média. Tempo médio. Pontuação alta. Pontuação baixa. Tempo alto. 46 segundos. E tempo breve. Em 46 segundos. Tá? Voltando para editar, eu posso incluir outras perguntas. Ok? Vindo nessa opção adicionar a página de questões aqui. Ou seja, quando a gente criou as perguntas, ele só dá três opções. Duas opções, perdão. Que é para eu colocar a resposta certa e a resposta errada. Eu posso vir a editar configurações e pedir aqui o número máximo de respostas por sessão. Eu posso colocar quantas eu quero. Se a gente trabalha lá no questionário com A, B, C, D e E, então eu posso escolher cinco opções de resposta por sessão. Ou posso escolher três. O que é que muda aqui na nossa próxima questão, se eu for inserir? Vamos lá. Vamos inserir uma nova questão para mostrar a vocês o que acontece, porque eu mudei de dois para cinco. Mudo para escolha. E eu vou ter aqui a resposta um, resposta dois, resposta três, resposta quatro, resposta cinco. Então eu posso ter como o nosso questionário lá, a pergunta de questionário, o nosso questionário. Eu posso diminuir isso para três. Eu tinha deixado dois, para quatro, para cinco, para seis. Então você pode escolher essa opção aí. Vindo em editar configurações. Então é assim que você trabalha com a opção de lição dentro do ambiente Moodle.